Item 20, processo 48.500, 59.65.2009.21, recurso administrativo interposto pela Amazonas Segurador de Energia S.A. em face do AI 105.2009 S.F.E. que trata da fiscalização para verificação do cumprimento da legislação em vigor e do contrato de concessão na área técnica e comercial da recorrente. Diretor Lator, doutor André Peptoni. A Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade realizou, de 5 a 9 de outubro de 2009, a ação fiscalizadora na Amazonas Distribuidora de Energia. E essa fiscalização foi aquelas mais abrangentes, cujo objetivo era avaliar o cumprimento das disposições legais, regulamentares e contratuais relativas à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. E, por conta da fiscalização, foram registradas 8 não conformidades e uma recomendação, oriundas de 15 constatações. Todas elas constam do relatório de fiscalização nº 1-2009, e esse relatório é integrante do termo de notificação nº 139-2009 da S.F.E. Em 17 de dezembro de 2009, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas pela Amazonas e Energia, a manifestação ao termo de notificação, a S.F.E. entendeu comprovadas todas as não conformidades apontadas no TN, e, diante disso, lavrou o alto de infração nº 105-2009, o qual estabeleceu uma multa de R$ 6.695.000 à distribuidora. Em resignada com a autuação, em 4 de janeiro de 2010, a Amazonas interpôs recursos solicitando o afastamento por completo de qualquer penalidade imposta pela concessionária, ou, subsidiariamente, a conversão da penalidade em advertência ou a redução dos valores fixados em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Alternativamente, requereu a conversão da penalidade de multa, caso mantida, em termos de ajustamento de conduta. Em 17 de dezembro de 2012, a fiscalização e juízo de reconsideração manteve a multa em razão das não conformidades ali apontadas. E a tabela 1 apresenta as não conformidades consideradas no alto de infração, bem como o respectivo enquadramento. Nós temos a N1, que é deixar de realizar obras essenciais à prestação do serviço adequado, que resultou numa multa de R$ 1.286.000. A N2, a N3 e a N4, referentes a operar e manter instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada. A multa de R$ 1.600.000, R$ 1.200.000 e outra de R$ 1.200.000. A N5, deixar de realizar as obras essenciais à prestação do serviço adequado, R$ 98.000.000. A N6 também, R$ 221.000.000 e deixar de realizar obras essenciais ao serviço adequado. A N7, estabelecer medidas e procedimentos de racionamento de energia elétrica sem prévia autorização, multa de R$ 970.000.000. E a N8, deixar de prestar informações solicitadas à NEO no prazo estabelecido, multa de R$ 5.700.000, o que totaliza os R$ 6.600.000, aproximadamente. A N5 diz respeito ao baixo índice de execução dos investimentos previstos no plano de obras da concessionária, no que tange à ampliação, melhoria e reforma de instalações de distribuição de energia elétrica em tensão igual ou inferior a 13,8 KV. A título de exemplo, a fiscalização identificou o índice de execução previsto e realizado inferiores a 50% em 2008 e abaixo de 10% em 2009. A conduta da concessionária caracterizou o descumprimento do artigo 6º, paráfro 1º da Lei nº 8.795 e do artigo 95 da Resolução nº 456, de 2000, que então tinha vigência. Em sua defesa, a concessionária alegou que as disposições mencionadas na legislação não foram violadas, não se tipificando qualquer conduta infratora por parte da recorrente, que tem, inclusive, expressamente estipulado nas condições do contrato de concessão nº 20, 2001, a ampla liberdade na direção de seus negócios e investimentos, na cláusula 2ª, e asseverou ainda que, apesar das dificuldades enfrentadas, não está deixando de realizar quaisquer investimentos e obras essenciais à prestação do serviço adequado. As não conformidades N2, N3 e N4 concerniram a inadequada manutenção de instalações de energia elétrica em respectivos equipamentos, em face dos requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis. Para a não conformidade N2, a fiscalização constatou baixo índice de inspeção e substituição de transformadores de sobrecarregados, baixo índice de inspeção com termovisor em alimentadores primários, bem como a baixa realização de ação de reforma de rede de baixa tensão. No que diz respeito a N3, a fiscalização apurou a realização de apenas 46 manutenções e transformadores de força das subestações na cidade de Manaus, do total de 115 solicitações de manutenção das mais diversas situações, compreendidas entre 18 de 10 de 2008 e 5 de 10 de 2009. A fiscalização também identificou condições de operação inadequadas relativas à refrigeração forçada de transformadores, ventiladores não operantes em temperaturas elevadas, condições inseguras de circulação de pessoal e instalações elétricas inadequadas dentro da casa de comando. Quanto à não conformidade N4, a fiscalização verificou que 59% dos transformadores de potência apresentaram carregamento igual ou superior a 100% do valor nominal em 2008 e 40% em 2009, demonstrando a falta de investimento no sistema de transformação 69,3.8 KV da concessionária. Já em relação aos alimentadores de distribuição, constatou-se que em 2008, 53% apresentavam carregamento máximo superior ao nominal, demonstrando a falta de investimento no sistema de distribuição de média tensão. Em seu recurso, a concessionária alegou que, quanto à não conformidade N2, que a conduta da recorrente não se encontra tipificada nos dispositivos apontados, não havendo ainda nenhuma outra norma que tenha sido infringida pelos fatos debatidos. Em relação à N3, asseverou que 44 solicitações tidas pela fiscalização como não atendidas, na verdade, são indevidas, pois foram emitidas em duplicidade pelo sistema da concessionária. E, relativamente à N4, a recorrente afirmou que as principais motivações para a não realização dos investimentos em sua totalidade e dentro do cronograma esperado, advieram de problemas de natureza técnica e econômica das empresas contratadas que não honraram os compromissos contratuais assumidos. A não conformidade N5 referiu-se a procedimentos de alívio de carga correspondente ao alimentador Ponta Negra 6, em desacordo com o procedimento adotado para os demais alimentadores da concessionária. Em seu recurso, a concessionária afirmou que a configuração do alimentador PN06 foi diversas vezes alterada durante o período de 2006 a 2009, o que tornaria inviável a comparação entre carregamento de alimentadores. A não conformidade N6 decorreu da alta taxa de falha de transformadores de distribuição correspondente a 11,38% em 2008, demonstrando a precariedade da manutenção da rede de distribuição da concessionária. O plano de investimento da concessionária previa adequação de 250 transformadores de distribuição por ano, enquanto a quantidade de transformadores avariados em igual período superava mil unidades. Quanto à N6, a recorrente argumentou que houve importante melhora na taxa de falha de transformadores, não se podendo considerar o número projetado para 2009, principalmente porque os meses de pico de queima de transformadores são agosto, setembro e outubro, com significativa redução nos meses de novembro e dezembro. A não conformidade N7 resultou da constatação de que a concessionária estava suspendendo o funcionamento das unidades consumidoras para alívio de carga e em situações de contingência por insuficiência do seu suprimento, da sua capacidade de transformação de tensão e de sua capacidade de distribuição em média e baixa tensão. Em sua defesa, a recorrente alegou que se tratou de fato isolado e plenamente justificado pela concessionária em razão da necessidade de corte de carga para correção de frequência do sistema. E no que diz a N8, foi caracterizada pelo não atendimento à solicitação de informações constantes dos requisitos do documento número 5 da fiscalização da Amazonas. Por sua vez, a recorrente sustentou que os servidores da ANEL ou seus prepostos, especialmente designados, têm livre acesso a toda e qualquer documentação, obras, instalações e equipamentos vinculados ao serviço público de distribuição de energia elétrica e que não teria disponibilizado a tempo apenas dois documentos dentro de muitos requisitados durante a fiscalização realizada. É o relatório Procuradoria. Esse caso aqui não foi objeto de parecer por parte da Procuradoria? Então, opina aqui pela presunção de legitimidade do auto de infração, portanto, pela manutenção da multa aplicada. Essa relatoria conhece do recurso, eis que atendidos os critérios de admissibilidade estabelecidos na Resolução Normativa 63 de 2004, e preliminarmente, a recorrente sustentou a nulidade do auto de infração, sob o argumento de que não foram devidamente apontados no próprio auto de infração, dispositivos legais, regulamentares ou contratuais tidos como infringidos, mas apenas informados genericamente à legislação, supostamente descumprida. Não assiste razão a recorrente. As multas administrativas fixadas pela ANEL têm seus parâmetros balizadores fixados na Resolução 942796 e na Resolução 632004. Com base nesses instrumentos, foram estabelecidos limites máximos diferenciados das penalidades aplicáveis às infrações administrativas, a partir de juízo feito em abstrato sobre a gravidade de cada uma das condutas sancionáveis, bem como os critérios a serem observados no momento da fixação em concreto da penalidade. A saber, a abrangência e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem oferida pela infratora e a existência de sanção administrativa irrecorrível nos últimos quatro anos. A exposição de motivos anexos ao auto de infração aponta todas as não conformidades nas quais a recorrente foi enquadrada, baseadas nas constatações atestadas pela fiscalização. Em relação à não conformidade N1, observa-se em primeiro lugar que não há regulamento que obriga a concessionária a realizar as obras ou os montantes de investimentos especificados em seu plano de obras, que é um documento indicativo. A realização ou não das obras necessárias à prestação de serviço adequado, obrigação determinada no contrato de concessão, é verificada por meio do atendimento aos padrões de qualidades estipulados para a concessão, esses sim regulamentados por resolução específica e fiscalizados com rigor pela ANEL. Em segundo lugar, porque o processo de realização de obras de uma distribuidora é dinâmico, pois depende do crescimento do mercado, que nem sempre evolui na proporção ou na forma prevista. Em terceiro lugar, o baixo índice de realização do plano de obras da concessionária por si só não configura a inexecução de obras essenciais à prestação de serviço adequado. O núcleo do tipo infracional deixar de realizar, o qual representa a conduta omissiva do agente por si só, não representa um fato sancionável necessitando para que seja reprovado de outros elementos objetivos, no caso a caracterização das obras essenciais à prestação de serviço adequado, o que não se verifica nos autos. E, ademais, pelo fato de não ter investido o que se propôs no ciclo tarifário, há uma correção no processo tarifário seguinte, no fator X, em que a tarifa da distribuidora é reduzida, por isso, vou acrescentar essa argumentação aqui no voto. Portanto, entendo que a penalidade de multa referente à não conformidade N1, ela deve ser cancelada. No tocante à não conformidade N2, N3 e N4, relativa à operação e à manutenção inadequada das instalações de energia elétrica e dos respectivos equipamentos, não prospera a argumentação da recorrente. Explicações no sentido de corrigir as imputações feitas, tais como melhorias no controle do processo e investimentos realizados para redução de sobrecarregamentos, não elidem a aplicação de sanções pelas irregularidades constatadas, devendo, portanto, serem mantidas as não conformidades nos termos apontados pela fiscalização. Quanto à não conformidade N5, a argumentação da recorrente não descaracteriza a infração, a provisoriedade da configuração do alimentador PN6 não elide a responsabilidade da concessionária, que não pode transferir para o futuro ações que já deveriam ter sido tomadas à época da fiscalização. Em relação à não conformidade N6, a recorrente não apresenta nenhum fato que permita afastar sua responsabilidade pela infração, passando tão somente a tecer comentários acerca da melhoria de sua taxa de falhas e queima de transformadores de distribuição. Por consequente, a não conformidade deve ser mantida nos termos apurados pela fiscalização. E no que concerne a N7 e N8, ressalta que as irregularidades constatadas pela SFR restam configuradas em nenhuma das alegações trazidas pela concessionária, elide sua responsabilidade. Como resultado da revisão da dosimetria, a multa global fica reduzida de R$ 6.695.000 para R$ 5.409.000 aproximadamente. Analisados os autos, conclui-se que o cálculo da multa foram valorados todos os dados pertinentes, não deixando de ser considerados os argumentos da concessionária, houve, portanto, imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.59.65.2009, dígito 21, voto por conhecer do recurso interposto pela Amazonas, em faço-auto de infração nº 105, lavrado pelas SFE para no mérito da aliparcial provimento, reduzindo a multa para R$ 5.409.407,56, valor que deve ser recolhido conforme a legislação vigente, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmica de Turi decidiu por conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela Amazonas no sentido de reduzir a multa aplicada para o valor de R$ 5.409.407,56. Próximo item.